Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui para o canal para mostrar a atualização aqui das minhas plantinhas para vocês, fazia um tempinho que eu não mostrava, então vocês ficam vendo como que está a atualização das minhas plantas do quintal e também da obra que a gente terminou de colocar o piso, para quem não viu a gente fez a reforma, eu pintei a casa nas minhas férias de julho e primeiro ele fez o piso, colocou o piso tudo aqui, agora ficou mais bonitinho, aí em sequência eu resolvi mudar tudo, todo o meu quintal, o varal também, coloquei o varal depois de muitos anos, então a gente vai olhando aqui pessoal, está bem bonito aqui na frente, tudo cheio de florzinhas, suculentas, eu fiz a mudança, lá na frente também, como o Natal está aí, a gente hoje colocou as luzes, de noite eu vou acender as luzes, vou mostrar lá no Quai, quem tiver aplicativo do Quai vai lá assistir, tá? Porque aqui não tem como editar, eu já vou postar esse vídeo direto aqui eu já mostrei também lá no Quai, eu reaproveitei esse balanço, ó, para o monetinho brincar, isso que meu cunhado deu para a gente colocar aqui, ó aí quando meu neto vem aqui, a gente brinca de balanço aqui com ele, eu ia colocar no mergulado lá atrás, mas ele não está muito firme não, então eu resolvi colocar aqui aqui tem que amarrar essa trepadeira aqui, ó, ela dá uma flor branca, muito bonita aqui ó, tá indo, tá? Vai se alastrar, ela vai para cá, para o varal aqui a gente também colocou luzes, aqui em cima à noite, eu vou mostrar lá no Quai também, vou mostrar como é que está passei meus vasinhos aqui para frente, ó bonitos, ah, o antúrio também está tão bonito, ó, o antúrio cheio de flores, a flor dele é da pequenininha da pequena flor aqui também fiz uma mudança aqui no vaso é, cortei essa suculenta, não sei se está dando para vocês verem aí ela estava muito estiolada, então eu cortei é, o que mais? agora vamos lá para trás, para o quintal, vou mostrar o quintal vamos lá para trás, gente, vamos, estamos chegando olha, aqui o quintal já, eu mostrei no outro vídeo, até falei para vocês, a minha grama estava umas mexe, secando, a escada está ali, que eu coloquei as plantas que estavam lá na varanda do carro para cá, porque como eu não tenho muito tempo para regar durante a semana, o justo não rega então ela acaba secando, secando toda a terra, então como aqui está chovendo muito, né, sempre está chovendo, então eu deixo aqui vou ter que deixar aqui no berbolado mesmo, para pegar a água da chuva quando eu não puder molhar olha, a pia, gente, já mostrei para vocês a pia, né, essa pia aqui foi um machado, olha essa reciclagem aqui que eu ganhei, uma amiga minha achou na rua e deu para mim, olha aí eu lavo os vasos, a mão suja aqui da terra que eu mexo, né, olha quem está com saudade do Thor Thor, dá um oito pessoal olha o Thor o Thor tem que aparecer no vídeo, né aqui está assim, pessoal, olha a minha flor de cera está bonita, olha, abriu as flores, a flor de cera dessa cor, né, que eu ganhei uma mudinha dessa flor, a flor dela é maravilhosa, né é muito bonita essa flor e tem a outra, né, a outra eu acho que já não tem mais muda só dessa daqui agora olha, a roseira olha, a grama agora ela está toda verdinha a gente já cortou duas vezes a gente já cortou duas vezes essa grama, né, Thor ele gosta de brincar na grama, né, Thor hein ali tinha um pedaço assim que estava queimado agora a gente cortou e ela está bonita agora está bonita aquele lado ali aqui o pallet, olha o pallet está bonito eu cortei a cabeça, coloquei para cá essa suculenta aqui em cima está bonito, olha as 11 horas eu misturei aqui com o Sedum ó, fiz uma mistura eu gosto de aproveitar tudo o espacinho colocar várias plantinhas várias 11 horas olha que bonitinha aqui o resto das flor de maio que eu tinha aqui eu plantei, mas elas estão assim caindo, sabe ela cai a folha, olha não sei porquê tem essa aqui olha, os verdinhos aqui, olha, está tão bonitinho, né esses verdinhos aqui junto, olha acho muito bonito aqui, olha, aqui eu fiz muda de roseira, olha está pegando nessa lata eu ia jogar a lata fora que ela já está velha embaixo mas eu reaproveitei ali no cantinho ainda, para ela fazer muda da roseira então, aqui aqui está bonito, olha, esse vasinho, olha está muito bonito cheio de florzinha, eu quero fazer mais mudinha dessa daqui olha como é que está aqui, olha a roseira está bem bonita, essa roseira, olha cor de rosa, muito bonita, está lastrando ali e aqui, coloquei para cá eu restaurei, reciclei esse capacete essa semana olha, trouxe lá de serviço, capacete aí coloquei esse sedum, porque quando ele lastrar, vai cobrir tudo o capacete não dá nem para ver coloquei esse samovail para cá, né, porque estava secando lá coloquei, a maioria que estava na garagem, coloquei para cá, olha por mais que eles não fosse muito chegar no sol, né, e não gostam muito do sol, eu sei olha, essa aqui também essa era variegata, olha como ela está murchinha coloquei para cá, olha como estava feia essa aqui também, olha, estava feinha lá, coloquei agora hoje de manhã para cá elas não são muito chegada no sol, mas eu vou ter que deixar aqui porque lá, como fica no alto, isso não rega para mim, não tem jeito aqui, olha, coloquei essa aqui também, a peperoni, a variegata está feinha, então espero que elas fiquem bonitas aqui aqui na chuva, olha, a roseira está bonita, mas essa daqui essa daqui ganhou essa roseira, essa aqui está mais bonita ou essa ou essa daqui, salmão, elas estão cheias de bola agora essa aqui pessoal, essa aqui é linda olha para essa, essa planta, olha, que linda essa planta muito linda, ela já está desenvolvendo muito bem essa planta aqui eu comprei ela bem pequena, comprei assim nesse mesmo vaso aqui linda, né, já estou fazendo mudinha dela, aí eu gostei dela, que ela dá essa florzinha aqui, olha muito bonitinha, olha, aí embaixo ela tem outra cor, muito bonita ali eu fiz outra, deixa eu colocar aqui agora eu não sei mais onde, aqui, olha, eu fiz essa aqui, essa reciclagem com aquele outro ó, na garrafa pet, com aquele outro lambari roxo esse aqui é um lambari diferente, né, muito bonito ali tem o cantinho da bagunça, ó, tem o cantinho das roseiras da Jo, Jo então a roseira está, estão verdinhas, estão pegadinhas, ó vamos torcer para ela se dar bem, aqui fiz mais muda, ó vamos torcer para ela se dar bem, nascer bem, ó até essa mudinha aqui, ó, opa essa mudinha aqui que eu comprei, ó, está dando brotinho, ó, dessa planta aqui, olha que linda tá vindo, ó, brotinho, sementinhas que eu fiz aqui ó, aqui umas mudinhas, e o meu quintal aqui atrás está assim, gente varal com roupa ali, né, então o varal agora ficou para cá no canto do muro, viu, que bom, ó, ficou para cá esse muro eu vou agora na série de dezembro dez dias corrido, né, então eu vou ter que, ó eu mesma vou fazer esse muro aqui, ó aguarde que de repente eu gravo aqui para o canal, eu gravo lá no Quai que é bem rápido eu quero fazer uma textura assim, ó como essa daqui que eu fiz, está vendo, olha só coloquei a argamassa e passei o escovão de roupa aqui simples assim, viu, ainda falta colocar aqui o aquele permeazante, resina aí eu compro uma resina depois que eu for fazer aquele e já passo nesse também aí eu quero fazer assim no meu muro lá, que ele está muito feio, ó aí depois até as latas realça bem ali, deixa eu mostrar para vocês aqui as latas olha lá dá para ver aí? olha as latas tá, ó, tá bonito ali, ó tá bonito, deixa eu ver aqui se vocês estão vendo não dá para ver então os colésios estão muito bonitos ali, ó então aí depois que eu arrumar esse muro aqui vai realçar muito bem as latas ali, né? então aguarda, eu vou esperar minhas férias, né? tem que ter tempo para fazer essas coisas deixa eu mostrar aqui também, ó a lata as latas ainda está florida, ó aqui eu reciclei esse aqui é mais rosa olha aqui, fraquinho esse aqui é um rosa forte eu quero dar mais uma restaurada nessas latas aqui está abrindo a flor dessa orquídea então é isso, gente para atualizar aqui, deixa eu mostrar de longe para vocês estou com pau de selfie aqui que mostra a flor ele pediu para gente gravar mas ele não sabe gravar só estraga o vídeo então eu tenho que gravar eu tenho que me virar nos 30 gravar e atualizar aqui para vocês tá lá, né? tá bonito o gramado agora está abrindo um solzinho tá achando muito gente, deixa eu mostrar para vocês uma modelita olha que eu fiz esse vestido eu quero costurar mais quero ter mais tempo para fazer mais costurinha mais vestido eu gostei bastante não sei se dá para vocês verem aí ele é de botão na frente ele fica bem fresquinho, ó então eu costurei esse vestido essa semana agora eu estou inaugurando ele aqui para vocês fazendo vídeo então é isso, gente, ó atualização aqui do quintal ah, eu acho que eu não mostrei para vocês só aqui esse lado aqui ah, aqui também essa calçada a gente fez, tá, ó a gente fez calçada e eu dei ideia para o pedreiro fazer assim tudo de caquinho olha que a essa flor está cheinha aí veio o menino aqui, o Noah e ele apanhou uma florzinha dessa eu gritei não, não mexe e olha ele apanhou uma mas nasceram várias tadinho eu gritei com ele para não apanhar a flor e no fim apareceu várias florzinhas olha que coisa mais linda aqui também, ó está muito bonito esse aqui também tem flores está muito bonito então é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo curte o vídeo aí, tá? tchau